Neste fim de semana, a Polícia Rodoviária Federal registrou um índice de autuações e prisões por alcoolemia considerado alto. Cinco pessoas foram presas e mais de 20 foram autuadas por embriaguez ao volante. O final de semana foi marcado por um alto índice de autuações e prisões por alcoolemia no Piauí. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, cinco pessoas foram presas e outras 23 autuadas por embriaguez ao volante. Do total de prisões, quatro ocorreram em Corrente, onde acontecia o importante evento no final de semana, e uma em Teresina. Os dados revelam uma prática perigosa, aliado a um momento de grande circulação de veículos nas rodovias do estado. Os cinco homens presos em flagrante foram conduzidos à delegacia. Eles vão responder pelo crime de conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de álcool. E ainda vão ter que pagar multa no valor de R$ 2.934,70. Ainda no final de semana, o estudante Danilo Melo, de 26 anos, morreu. E outras três pessoas ficaram feridas gravemente após uma colisão entre um carro e um caminhão. Na manhã deste domingo, da BR-343, em Periperi. O acidente não teve relação com o uso de álcool pelos condutores. Lembrando que quem dirige sobre efeito de álcool pode estar cometendo um crime de trânsito. Além da multa, que é no valor de R$ 2.934,70, gera suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Além disso, dependendo do teu alcoólico encontrado no corpo da pessoa através do nosso teste do bafômetro, ela pode ser presa e encaminhada à central ou à delegacia de polícia civil competente. A operação férias continua até o fim do mês. No período, as fiscalizações seguirão intensificadas nos horários de maior fluxo de veículos e nos pontos com altos índices de acidentes. A operação férias continua até o fim do mês.